Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Riax Esquisitão, vale aqui rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal CJ que é esse aqui ó, Luiz Espalha Lixo, o personagem mais grande do Pica-Pau, rapaziada, já trouxe outro vídeo do canal CJ e eu tô trazendo, se não me engano é o segundo vídeo que eu trago nesse canal, então já dá essa moral pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta o próximo Riax que você quer ver aqui e principalmente se você quer que eu traga mais vídeos desse canal, pode comentar, tá aqui embaixo, belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro Riax até que enfim resumo de Pica retorna ao canal que dia, que dia rapaz, que dia e velho, é incrível como vídeos de Pica faz brotar nego dos inferno pra assistir, mano, que bom né valeu telespectadores só um aviso, eu tô gripado pra caralho, mano tá, eu tô ruim pra caralho, então se o vídeo eu tiver com a voz de Gansmans é por isso beleza, mané e o episódio que veremos hoje é Pica-Pau, o agente secreto que é um episódio da sexta temporada lá de 1967 e é o famigerado o famoso episódio do Luiz espalha lixo e esse episódio, mano, me lembra muito as épocas das eleições o Luiz fica felizão jogando no listal quando fica aqueles cartãozinhos de de eleitor no chão, tá ligado? e eu já colecionei aquilo pra bater cartinha e esse aí, mano, é meu Instagram pra você que quer me seguir vamos chegar aos dois mil seguidores lá tamo junto my name is CJ e sejam bem-vindos a mais um vídeo e o episódio começa com o narrador falando da tentativa de apreensão ao criminoso barato Luiz o espalha lixo esta é a cidade grande uma cidade com problemas pois é aqui que a polícia tem tentado em vão capturar aquele criminosinho muito barato Luiz o espalha lixo agora meu trabalhinho sujo fica felizão agora pra quê, mano? por qual motivo tu espalhastes lixo por aí supunhento eu que talvez ele tenha toque reverso ele não pode ver nada arrumado que ele tem que ir lá e bagunçar e velho, se não for isso caso a polícia consiga apreender esse arrombado esse alisador de ratos vai ter que encaminhá-lo rapidamente para o hospício não para a cadeia porque esse maluco com certeza tá com alguns parafusos a menos pra mim uma pessoa só comete atos criminosos em prol de benefícios próprios, mano e me responde aí qual a porra do benefício que tu ganha espalhando lixo o quê? não tem o cara é maluco porra eu não tô louco o cara simplesmente fica de pau duro espalhando lixo e a polícia entra em desespero por não conseguir capturar o Luiz e por uma última tentativa eles pedem ajuda do agente secreto quem? pica pau caraca mas nesse momento a polícia está planejando um último esforço desesperado me dê imagens por gentileza vou usar essa linha aqui direto do nosso agente secreto linha quente alô aqui é o agente secreto 00000 me dê imagens por gentileza eu quero que capture o Luiz o espalha lixo falou chefinho considere o capturado eu acharia mais legal se fosse o pica pau biruta mas tá bom tá legal dedo no cu e gretaria bonitão e missão dada pro pica é missão com certeza concluída e ele vai para a cidade para pegar o cara que sente prazer em bagunça e esse cara do pica pau aí hein já que o batman tem o batmóvel esse aí é o pica móvel que voz e o Luiz ouve no seu rádio enquanto alisa seu rato que o agente secreto pica pau saiu em sua procura e ele taco foda-se e o criminoso verde a essa altura do campeonato só não foi pego pelos homens por bons motivos um deles é que ele é treinado pelo mestre splinter e o outro é sua preparação é seu covil até telescópio no bueiro ele teima e mais uma vez ele consegue passar desapercebido pelas autoridades só que a autoridade dessa vez é o pica meus amigos e com a ajuda do seu pica móvel ele usa o radar para achar a localização exata do criminoso e o pica móvel é mais que um carro além de radar ainda tem picadas do pica pau tem a caneta tinteira é só tacar lixo e também tem o apagador de seres humanos e o fdp faz todas essas artimanhas olhando para a câmera olhando para nós é a famosa quebra da quarta parede e antes de correr para se esconder o luiz vê uma lata de lixo e ele não se aguenta ele tem que espalhar e o pica pau para encontrar o luiz ele via seu helicóptero que é controlado com câmera de tv e além de tudo o luiz ele manja dos parkour o bicho é bom mesmo o bicho é diferenciado rápido virado na desgraça e o camarada aí de coloração verde solta uma bigorna pesadíssima do alto de um prédio com a pretensão de cancelar o cpf do pica pau lá embaixo e ele até desce o prédio para ver a barbaridade acontecendo me dê imagens por gentileza e chegando lá embaixo acontece isso aí me diz pra luiz eu já peguei você oh não eu peguei você ah replay instantâneo replay imediato replay instantâneo e depois de tudo aquilo o pica ele vai parar no alto de um poste e o luiz viton ele mete a machadinha no poste para tentar derrubar o cabeça vermelha de lá e depois de um tempo o criminoso que eu reparei agora na belíssima vestimenta digamos até que ele pode ser um membro do peak blinders e ele vê o agente pica zero 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 e com receio de ser pego ele se esconde em uma lata de lixo não é ligeiro menino não só que em terra de saci curupira sofre bullying o luiz é treinado e conhece as ruas e o malandro escapa como se ele fosse responder né porra o luiz poderia tranquilamente se esconder no buíro e fica lá até a chapa esfriar mas ele não se segura diante seu vício em espalhar lixo feliz ano por 15 milímetros tu não via o show do michael jackson ao vivo meu pai e o luiz ele cansou de bancar o criminoso bonzinho e sai metendo bala no pica que se defende e contra-ataca meteu o escudo do capitão america e depois de nocautear o luiz ele comunica as outras atividades para trazer o champanhe que vai rolar uma festa porque ele capturou o luiz espalha lixo o criminoso mais procurado do mundo e o agente pica ele até recebe uma bonificação em troca da sua bravura sua recompensa nunca não isso vai dar para pagar o bicho das crianças para esparalixo pode crer agente secreto pica pau você aqui dentro de cada um de nós existe um luiz espalha lixo será da hora velho esse canal é muito bom mano já acabou ah tá foi alguma coisa aqui é rapaziada e esse foi o maravilhoso episódio do luiz espalha lixo e velho é muito incrível mesmo eu acho que os criadores do pica-pau deveriam até aproveitar mais esse personagem o luiz infelizmente ele só apareceu nesse episódio porra são dois personagens até agora que eu acho que deveriam aparecer mais vezes que é o batman lá o tebet e o luiz espalha lixo esses caras tinha que ter mais episódios os caras são malandros demais e foi muito bom resumir esse episódio me divertir pra caraca até o próximo vídeo se eu quiser essa ignorância da peste eu simplesmente não existo acho que acabou né ah rapaziada acabou deixa eu dar o like aqui peraí vamos dar o like né rapaziada daquela moral já faça o seguinte já deixa o like aí também se você esqueceu de deixar no começo rapaziada já comenta aqui se você quer que eu traga mais vídeos desse canal esse canal é muito bom velho traz praticamente os vídeos que ele quer de ficar show de bola rapaziada vamos fazer o seguinte se inscreve no canal dessa moral pra gente vamos tentar bater 13 mil inscritos até o fim do ano com vocês nada é impossível então acho que eu consigo chegar até o final do ano a 13 mil inscritos belezinha então é isso forte abraço valeu e falou